Neste vídeo aqui eu quero compartilhar algo muito legal com você. Eu quero lhe dizer que Deus não faz nada pela metade. Sabe, algumas vezes a gente começamos alguns projetos, algumas vezes começamos a fazer alguma coisa, e no meio do percurso acontece algo que a gente para e não dá continuidade. Eu preciso muito lhe informar, meu querido irmão, que com Deus não é assim que funciona. Na carta que Paulo escreveu aos filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, está escrito o seguinte, que aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu preciso muito lhe dizer que se você abriu as portas do seu coração para que o Senhor Jesus pudesse entrar e fazer morada nesse momento, eu tenho a plena certeza e a Bíblia me dá a autoridade para lhe dizer que Ele começou essa boa obra em você. Isso significa dizer que você será uma pessoa transformada. Amigo, deixa eu te falar, quando a gente realmente temos um encontro com Jesus, a nossa vida é transformada por completo. É claro que, enquanto estivermos aqui, não seremos pessoas perfeitas. Sempre terá alguma coisa para que a gente possa nos aprimorar, para que a gente possa nos melhorar, mas o que eu quero dizer é que, quando a gente abrimos as portas do nosso coração e deixamos Jesus entrar em nossa vida, Ele começa a nos transformar. Isso significa que os nossos pensamentos, significa que as nossas ações, as nossas atitudes, o modo como tratamos as pessoas, o modo como resolvemos situações, o modo de como tratamos pessoas que não tratam a gente muito bem. Então, assim, quando a gente abre a porta do nosso coração e fala assim, Jesus, pode entrar em minha vida. Entra na minha vida, entra na minha casa, me transforma, me molda, me muda. Jesus entra e faz a transformação que a gente precisa. Amigo, de fato, eu não sei se a tua transformação é na tua família, é no teu relacionamento, é na sua vida pessoal, profissional, seja lá qual for. O que eu quero lhe dizer é que, quando Deus começa uma boa obra, Ele termina. Então, abra as portas do seu coração, deixe Jesus entrar em sua vida, para que a sua história nunca mais seja a mesma. Jesus é o único que pode transformar a nossa vida. Então, abra as portas do seu coração, para que Jesus possa entrar e transformar você. Você gostou desse conteúdo? Então, eu queria pedir que você compartilhasse, deixasse o like, para que essa mensagem de esperança possa alcançar outras e outras pessoas. E se você quiser ser um apoiador do nosso projeto missionário aqui na internet, muito prazer. Eu sou Aleilson Borges, Eu criei esse projeto aqui, Evangelista do Reino, com o objetivo de comunicar ao mundo as verdades do Reino de Deus. E, se você quiser ser um apoiador do nosso projeto, tem um link aqui na descrição desse vídeo, e também no primeiro comentário fixado, onde você vai poder saber mais informações, ok? E eu quero convidar você a embarcar conosco nessa missão de levar o mundo à mensagem do Reino. Deus abençoe você, eu te espero em nosso próximo vídeo. Até lá!